Vou chamar a Luísa Martins, que entende tudo do Supremo Tribunal Federal. Luísa, a bola agora está com o Supremo para decidir se as escolas cívico-militares são constitucionais ou inconstitucionais. Eu confesso que eu não entendo muito da ideia da escola cívico-militar, porque seria colocar o militar na monitoria de uma escola sem preparação para lidar com aqueles alunos. Não seria melhor manter uma escola cívica com militares fazendo a segurança para evitar, eventualmente, a entrada de drogas? Seria mais eficaz do que colocar um militar que não tem experiência no trato com os alunos dentro da escola. Uribe, essa, sem dúvida, é uma discussão muito relevante, mas que o Supremo tende a não entrar nessa seara. Vai ficar ali num julgamento de caráter mais técnico, porque o que está em jogo nessa ação direta de inconstitucionalidade que foi protocolada por partidos da base, do presidente Luiz Sinásio Lula da Silva, contra essa instituição das escolas cívico-militares em São Paulo. Há uma alegação de que apenas a União pode legislar a esse respeito, que não caberia às assembleias estaduais, nos estados, fazerem esse tipo de lei, porque existe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei federal, e, portanto, essa seria uma competência privativa exclusiva da União, que não caberia aos estados determinar um modelo diferente da educação, justamente para não haver uma falta de isonomia e para que as mesmas regras que disciplinam a educação no Brasil sejam aplicadas de maneira uniforme em todo o território brasileiro. Então, deve ser sobre isso, especificamente, que o Supremo deve se concentrar. Se as assembleias estaduais têm ou não competência para legislar e instituir um programa educacional que é um modelo muito diferente do que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e se, na verdade, não seria realmente uma atribuição da própria União legislar sobre esse tema. O ministro Gilmar Mendes, ele é o relator dessa ação, ele adotou o chamado que a gente chama de rito abreviado. Ele disse, olha, eu não vou decidir liminarmente, não vou dar uma decisão individual suspendendo, eu vou levar isso direto para a análise do colegiado, do plenário da corte. Para isso, ele pediu informações às partes para instruir esse processo, para ter como base ali algum subsídio para a decisão dos ministros. A AGU já enviou esse parecer com essa alegação de que é uma competência da União, que, portanto, as escolas cívico-militares seriam inconstitucionais. Falta o parecer da PGR, mas a expectativa é de que, até o fim deste ano, esse julgamento esteja pronto para acontecer.